Eu disse que essa feira assinamental, a assinatura de acordo com o estado da administração de 1932, assim como as supostas do caso, em que vai ser a administração educativa por duas vezes, de instalação da comissão mista, no período de milho, ainda não permite a figuração de um juízo de inconstitucionalidade por oferência ao referido para o fenômeno. Mas eu não chamo, portanto, a orientação, entendendo que essa questão tem muito de ter relevância no debate constitucional. Eu lembro também que quando participei de uma banca de uma obra sobre o assunto do professor José Levin, do Amaral, junto do professor José Levin e sua conversão, em que também chamaram a pensar em paraíso, e por também, no ano que, me parece que a chegada de um dia a hora de fazermos uma reflexão sobre esse tempo, em que essa missão, como já faria destacar, me convê também muito bem essa missão, quando se discutiu o velho redor da medida provisória. Era como antes, por exemplo, a não possibilidade de se evitar de medida provisória sobre a oportunidade, de não se evitar de medida provisória sobre o direito. Também, os seus filhos são determinados, e eles se apresentaram, sendo, em procurados, no âmbito do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, realmente, essa questão é muito sensível, como já aqui é notado pelo relatório. Nós estamos a devido, digamos, de julgar aquele caso da relatividade, que é o seu sócio, embora, que é a excelência da Constituição, trazida pela Constituição, pela grande presidente Michel Inger, e que, de certa forma, resolveu esse impasse sobre a questão do portamento de nada, do comércio nacional. Você vê, assim, o programa de trás, para o dia 30 e mês, o portão também na Constituição, foi um programa de trás, do 30 e meio 4. Lembrando que, quando saiu hoje de desenvolvência deste modelo, que foi uma discussão elaborada entre a Câmara e o cenário, eu chamava a atenção, presidente, para a beneficiar essa negação. Dizendo, o trocamento da pauta seria, talvez, um remédio adequado se nós estivéssemos direto de um número de valores provisórios, porque eles seriam o goleiro de um processo de decisão. Mas, quando nós estamos a mandar, a sistemática edição do município, fazer aquilo que acaba, fazer o jogo de compasão, nós possamos dar isso. Se o executivo é dito, porque o projeto não funciona, ou o projeto não funciona, porque o executivo é dito para medidas provisórias. Mas, o fato é que ele fala, nesse jogo de funcionalidades, nós temos, então, esse salão, o nome, que foi, multidata, da desinterpreção do presidente Michel. O que é que o processo chamava a atenção, pela sua decisão, para um tipo de extropriação da CAC, do Congresso Nacional. Na verdade, com esse sistema utilizado pelo caderno executivo da União, na verdade, ele passou, ele teve um problema de agenda, muito afim, porque na verdade, ele sentou, sobre as formas de alteração de negócio, das novas casas, que eu concordo, eu tenho a gente chamada, e muitas vezes, com sucessivas adições das medidas provisórias, e que eu tenho que ter um boateiro da pauta, quando os segundas declarações, se a erra do executivo, mostraram-se movimentos, ou não, interessantes, ou não. E ainda, quando o presidente da CAC, hoje, vice-presidente da República, do Instituto Tânico, respondendo a uma amiguação do órgão, suscitada, como o encontro da CAC, aos experimentos do governo, construir essa solução, o que é muito velho, no nosso plano, dos líderes da oposição, que é que o governo da CAC, e o exemplo, ao reivindicar a proteção fundamental, que foi produzido, e o governo, bom, dessa implementação, do governo, do professor Michel Temer, destacar, a rubro, do verdadeiro, subacrimação institucional, que é o exercício compulsivo, para os presidentes da República, o exercício compulsivo, das competências, sem evitar, de abandonar, de evitar medidas corrigórias, via, provavelmente, que é o governo, o governo, que cabia, no fim do reforme, era o objetivo, deslocar-se, no plano institucional, do governo institucional, do governo institucional, da insfera, da presidência da República, ou do governo, do governo, e do governo, de sessas legislativas, e isso, realmente, profundo, e do governo, de, o governo, o princípio doutorado, da situação de poderes, da índio, ao voto, no sentido, que se lembra, nem, não, no sentido, não, nem, 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 então, presidente daquilo, em Japão, que o processo legislativo, naquela casa, assofoal, com absoluta, normalidade, e o propósito, de governo, a construção, projetos, do governo, do governo, e os projetos, do governo, do governo, porque, até as que, do governo, vinculares, no governo, projetos, do governo, do governo, vão ser, são, são, do domínio, temático, das medidas, do governo, do governo, do governo, do governo, do governo, do governo, na tela penal, na tela concessionária, por exemplo, sendo autoridades, pelos outros, do governo, mas, também, do governo, Pois é, e vocês, nós tínhamos chegado até lá no sul, nós chegamos até a referida na medida provisória que refutava a medida provisória, mas também o que acontece, que o Estado é impedido de deliberar sobre a medida provisória da medida provisória. Nós tínhamos até a meta interferência, a incidência de renda pela manipulação do poder e a ajuda da presidência da República em relação às denunciações do Congresso Nacional. ство e a nossa lembrança é a oportunidade de observar sobre a medida provisória da cedilha, que foi a medida provisória da cedilha, que foi a medida provisória dasenunciações do Congresso Nacional. E aí E aí E aí E aí E aí Então, eu quero chamar a atenção, ela é pela relação ao objeto do uniforme em direção de relatórios, e a gente tem a questão da urgência. Aqui, infelizmente, é o que já foi bastante joelho, a partir do valor, por exemplo, da área do universo do sábado, não é, eu não sou um defensor instinto dessa possibilidade de discutir o diagnóstico da urgência. Por que? Porque há um elemento que é indica, até o sentido que é o sábado do tempo, e que às vezes é a deputada, não é, eu não sei se descobrindo que da urgência é o que já foi, já é problema, não é. Se nós não aguardarmos o caso, a gente tem a questão, a gente tem a questão, a gente tem a questão, a questão da farmácia é o sábado do sábado, não é, eu não sou uma criança, eu não sou um sábado do sábado do sábado do sábado, mas, em uma das nossas funções, nós sabemos que é o sábado do sábado do sábado do sábado do sábado do sábado, Se não for essa deliminação, então só poderá avançar a mulher. Então, vai ser o sabor do... Dessa... Então, a barriga de... Era um visual. Que é uma contativa que a gente vai um pouco, essa metade parece muito... Que parece... Disracionário. Mas, em princípio, no caso, no caso, não vai me fazer uma avaliação, pela vista, a minha pessoa, que é uma chance, pela vista, no caso, então, a nossa dificuldade, já... ... 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 está ficando um trabalho que perolaram, chamando a provedoria do gesto, então você, que seria cofundado com você, enfim, não enfrentaram, arbitrações passando no Conselho donnera, muito obrigado pela população, trazendo de uma escala de uma profusão de um momento no início da pré-apê institucional as medidas sobre o governo mais uma década eu devia ter uma coisa muito do presidente da república que autorizaram o executivo de tirar um veículo automotor muito novo para o vice-governador de música autorização dada na época do governo educador o que é imigrenciável é imigrenciável e não é caráter abusivo da organização a militância de bomba nem eu nosso governo tem algum aviso para você a gente não é esposa de uma política da administração não é não é não pode não é não não é O que acontece é a mesma cidade do mundo, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. O que acontece é a situação do próprio executivo. Como eu, dependendo do advogado-geral do meu, a própria necessidade, às vezes, de responder... Às vezes, vai até me responder com a legislação simbólica. As situações de... Não é, 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 não é. Mas, isso não permite que temos, não pode serτιado, como é que vocês voam de todos? Ora, eles não, o próprio país ainda, é ou nem, não é, não, não é. A seleção é dar esse objetivo de tudo, que eu peço bem no plano de aqui, para não se descrever com esse fundamento do seu valor. Mas, na verdade, uma pessoa daqui, passando já novos dos anos da edição da República, em vez, no mais continuar em brasileiros, no mesmo lugar, porque a atmesis política, pela reunião, não se tem nada. Mas, no mesmo lugar, o governo será indicado, a pandemia, no sentido da pandemia. Para a situação do Brasil, não há alguma questão do seu capital, que ele foi um grande partido que ele já tenha um cinturão. E o vento, por favor, do lugar de missão, não é? Mas, eu quero, não vamos equilibrar essa questão do que a gente vai ser um problema, entendeu? Mas, com o texto, não posso, então, é que a gente vai sinalizar o resto do governo do nosso E, finalmente, filmarmos o livro que deu a infatividade para o mundo do artigo Mas, eu vou dizer, se o governo dos particularmente o ator que ganhou, não é? Se o governo do Bolsonaro um constitucional, que não é o voto, é, do que na sociedade do senhor, que está voto na vaga constitucional, é a vaga venda constitucional, é a vaga venda, que é a vaga constante do parágrafo segundo Do modo que com essa ressalva, eu vou manifestar, em acordo com o presidente, ao voto aqui trazido pelo ministro Força, em avanço do primeiro lugar, substando, inclusive, a sua conclusão, ao reparto a uma aprovação do efeito, a sua aprovação, de uma constitucionalidade sem polícia da moralidade. Não vou se calhar eu não acredito que os sucedentes avançam para falar sobre a resolução do Conselho Cause posiblemento, estou novamentefikado para fazer uma aprovação do Museu Socialista dengan reforma para as rupturas do Conselho derrubado. Eu também quero acionar o artigo 135 da lei em mente interna e antes da coleta dos votos do V. Exª eu quero participar de um debate, embora eu mesmo tenda a antecipar o voto ao final dessa minha intervenção. Eu fico um pouco à vontade para falar sobre esse tema, porque no livro que escrevi em 1997, o perfil constitucional da licitação, eu pude teorizar sobre o regime jurídico das medidas provisórias. Eu só vou confirmar a data do livro, Sr. Presidente, em 1997, foi pela editora Zanetti. Porém, eu já dizia que a interpretação das medidas provisórias deve se fazer restritivamente. Porque eles investem o presidente da República, vamos ficar no Pino Federal para facilitar o debate. Um poder excepcional, uma competência excepcional de ser a fonte produtora de uma norma primária, inovadora, portanto, do ordenamento jurídico. Logo, abaixa a Constituição de um novo ordenamento, fundo do ordenamento, a licença de Kelsen, definitiva. Mas o presidente inova, primariamente, a ordem jurídica, porque é dito ao mato que não é lei, mas tem a força de lei, diz a Constituição com a força de lei, e se coloca como instância de execução daquilo que foi primariamente deliberado por ele, presidente da República. Então, ele citou, ao mesmo tempo, o órgão de deliberação e de execução, tudo no plano da primariedade. Logo, abaixo da Constituição, se dá a inovação legislativa, em seguida, o presidente parte para a execução do que ele mesmo deliberou de modo inovador, sem precisar de lei. E, claro que isso confrange o princípio da separação dos poderes, porque aquela função dominante da lei, sobretudo perante o poder executivo, que não é o poder executivo, porque é, sobretudo, executor das leis, a função dominante das leis, para lembrar a porra, não há, fica como que sobrastada. Claro que a última palavra é sempre do Congresso Nacional, em termos de medida provisória, de adição de medida provisória. Mas, enquanto o Congresso Nacional não se pronuncia o presidente da República das cartas, normativamente, agindo, não é, como se o agilhador fosse, volto a dizer, não é um agilhador, mas a sua medida provisória, por força de lei. É um agilhador, é um agilhador, 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 um agil Sua excelência fundamenta a sua conclusão em duas ordens de consideração. O primeiro fundamento está, segundo Sua Excelência, o vício de motivação das medidas da matrimonialidade em causa. Ou seja, Sua Excelência acha que os pressupostos... Primeiramente, o mais específico que foi o que eu destaquei, foi o de Flávio, em artigo 62, parágrafo 1. Perfeito, né? Não é que essa questão, o que o senhor tem no tempo, dá a palavra de direitos de justiça. E o que são os pressupostos de iniciar a medida provisória no caso? Então, o vício de motivação é o portanto. E o segundo vício, na permitação do projeto, da permitação da medida provisória, já no âmbito do Congresso Nacional, há a falta desse parecer prévio, que deveria ser elaborado por uma comissão mista, segundo o parágrafo 1 do artigo 62 da Constituição. Muito bem. O ministro Gilmar Mendes me parece absolutamente correto quando diz que esses pressupostos de relevância e urgência decolam o arranco de uma situação, de um fato, de um acontecimento do mundo do ser. Algo acontece no mundo do ser que leva o presidente da república a avaliá-lo como instante, urgente, relevante, a ponto de não poder aguardar sequer a adição de um projeto de lei sob a tárgia da urgência. Então, o fato do mundo do ser que legitima a adição da medida provisória pressupõe, aliás, com substancia, uma urgência e relevância tal que o autor da medida provisória avaliando esse fato sequer pode aguardar a tramitação de um projeto de lei mesmo que qualificado como urgente que já tem também uma tramitação qualificada diferenciada no Congresso Nacional. Em meio de princípio, eu também diria que não estariam presentes esses pressupostos até porque na teoria de meio ambiente há uma autarquia chamada IBAMA constituída antes da medida provisória. Mas aí também uma linha que me parece rimar com o ponto de vista do ministro Gilmar Mendes essa avaliação embora não seja absolutamente discrecionária mas ela é o subjetivo claro que precisa ser demonstrada objetivamente mas quem faz a avaliação do quadro é o objetivo é o presidente da república tem a matéria de meio ambiente tentando achar que tudo é urgente e tudo é relevante pela qualificação que do meio ambiente faz a Constituição às expressas no artigo 225 dos anos 25 dizendo que o meio ambiente é um direito ecologicamente é perigado claro é um direito de todos é bem de uso comum do povo essencial a qualidade de vida ou seja o meio ambiente é um conceito hoje germinado como de saúde pública saúde de cada indivíduo sadia qualidade de vida diz a Constituição é por isso que estou falando de saúde e hoje todos nós sabemos que ele é imbricado ele é conceitualmente germinado com o próprio desenvolvimento se antes nós dizemos que o meio ambiente é compatível com o desenvolvimento hoje nós dizemos a partir da Constituição tecnicamente que não pode haver desenvolvimento se não com o meio ambiente ecologicamente equilibrado a germinação do conceito não parece de remontório o que salta da própria Constituição Federal e o fato de já haver o Ibama não impede que o Presidente da República valendo-se de competência igualmente constitucional criei uma outra autarquia uma fundação uma entidade especializada também na gerência na concepção no gerenciamento na administração do meio ambiente ou seja essa política pública situada no âmbito do Poder Executivo a previsão expressa nós sabemos que constitucional expressa nós sabemos que toda a administração pública constitucionalmente é estruturada por forma escalonada afunilada afunilada portanto para autoridade máxima do Presidente da República com o PPM pelo artigo 78 da Constituição pelo artigo 84 estamos no rol das atribuições do Presidente da República pelo artigo 84 ele o Presidente da República exerce com o auxílio dos Ministros de Estado a direção superior da Administração Pública Federal e se as autarquias e fundações estruturadas e funcionalizadas sob a tutela de um Ministério sem órgãos ou entidades são entidades externas a cada Ministério são entretanto internas a toda a administração pública isso é como o CNJ o CNJ é externo a cada tribunal mas é interno ao Poder Judiciário como um todo a primeira coisa acontece com as autarquias e fundações empresas públicas sociedade de economia mista elas são entidades externas aos respectivos Ministérios Ministérios que exercem sob todas as áreas uma tutela um controle uma supervisão mas são todas internas à administração pública como um todo até a iniciativa de leis a Constituição no artigo 61 submeteu a privatividade do Presidente da República a criação extinção de Ministérios e órgãos da administração pública aqui a Constituição foi a técnica quando se deu órgãos de leis entidades criado o Instituto Chico Mendes isso faz parte das competências explícitas do Presidente da República ao menos iniciando o processo legislativo na maneira que quanto aos pressupostos de urgência e relevância eu também ministro Gilmar Mendes tendo a dissentir do eminente relator com todas as lenhas e entendo que em meio de princípio o Presidente da República agiu no âmbito de competências constitucionalmente a ele deferidas com provatividade e a matéria portanto se situa na esfera no círculo da separação dos poderes a presumida é a sua excelência mas a excelência adumente adumente a possibilidade do controle jurisdicional dos pressupostos que são constitucionais com toda certeza com toda certeza eu não sei que eu sou nem de muito eu sou tendo que talvez o nosso escrutínio seja tendencialmente muito mais rigoroso do que aquele que mecaniza se diz a avaliação política e não pode esprezer mas não muitas vezes não pode esprezer mas poderia num mundo fático que se quer dar uma resposta por exemplo para uma foto queimada da Amazônia isso não quer sinalizar ao Brasil ao mundo de se instalar uma nova política essa apreensão temporal não é medida por prazos sexuais isso é algo que 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 na situação é uma urgência não 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 é um poder de fazer a revisão judicial e ver isso que eu exposto com o Jornal claro mas é o que eu estou dizendo então que aqui se quiser viver o exame tem que ser feito numa menor intensidade porque o que é elemento que aparece inclusive na fundamentação não é nada que não é sobregar não é certo então vamos imaginar que o governo tivesse por exemplo em nossa conversa nacional um projeto inicioso de construção de maravilhas e por razões políticas isso não ocorre hoje até o governo de bancada suficiente mas vejo por exemplo porque nos Estados Unidos esse debate é interessante nem sobre o projeto de saúde do presidente Obama as grandes dificuldades em torno de sua aprovação que houvesse dificuldades na sua aprovação e que isso fosse de largar nos vários debates e nos seus públicos e isso passasse de um ano para o outro então muito assim é um serenogêneo diante da possibilidade inclusive de se impedir que o governo implementasse uma política de exame da metida usóica que levaria a uma deliberação dentro de um trato determinado são situações assim que se colocam não é que o elemento temporal pode levar a uma possibilidade de implementação de dados políticas públicas não é às vezes pois antes inevitavelmente é uma deliberação que essa democracia de um caro não venceram e eles dizem que o poder entrar nunca a vista foi princesa mas não se descrever a base da incírica brindada porque não parece os abusos e não parece agora só que o exame é de ser feito com o governo Salles porque há fatores aqui que não estão levados no critério do posto pessoal não é mas se dizem poxa quando se tratava por exemplo de isso já foi objeto de consideração de medidas liminares no governo Salles de Rique houve várias propostas de medidas liminares no regime de conta cautel em medida provisória se dizia assim por que não esperar a lei processual pode escolher vocês a lei do desse projeto do quadro pessoal segundo pode levar anos e anos para discutir agora o que havia aqui nesse quadro um quadro de homenagia muitas vezes havia informações que sinalizavam a existência de um quadro de estenonado pela via judicial então quando você tem um mecanismo de contra cautela se espera tudo isso é público assim embora seja publicizável mas são informações existentes que dão dinâmica a alteração o que os formais do laboratório a gente poderia dizer por que você não espera dois anos para aprovar o quatro cinco anos mas não não se pode esperar porque não se pode esperar o que se está fazendo com o centro do é isso mesmo é como a vida a vida muda em movimento os seus próprios pneus é um carro que se muda em movimento precisa ser apreendida não é do contrário se nós abrocarmos critérios muito rígidos o governo não 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 parece ser esse o quadro aqui então na soma eu não posso venda para discordar do voto do ministro ministro relator o que toca a presença dos pressupostos de abissão de medida provisória eu quando se trata do meio ambiente eu acrescentaria o meio ambiente hoje é tão importante que ao lado da moralidade na vida pública e ao lado da democracia ele se tornou o meio ambiente uma questão planetária se há três questões hoje planetariamente relevantes prestigiadas uniforme prestigiadas são três pela política democracia e meio ambiente eu tenho muita consideração de possíveis de acessões sobre uma grande coisa que não se trata de motivos de alunos é uma garantia muito que é uma coisa que é que é que é coisa que é que é digamos assim na qualidade Mas eu digo, eu tendo a ver, em medidas concretas de progressão e preservação do meu ambiente, eu tendo a ver a presença comprometente dos requisitos da relevância e da urgência. E no caso concreto, eu estou enxergando a presença desses dois requisitos. Portanto, vício motivacional eu não estou enxergando. Quando eu vi isso na tramitação, eu tenderia a acompanhar o relator a partir daquela premissa metodológica de que medida provisória tem que ser interpretada restitivamente. Eu comecei a minha fala dizendo isso. Mas aqui eu observo o seguinte, partindo com vossas excelências, eu observo assim. Caberá a comissão mística de deputados e senadores examinar as medidas provisórias. E sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Ou seja, esse requisito de permitação, Sr. Presidente, é de interesse, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. É uma comissão mística e, portanto, do Congresso Nacional que emitirá parecer prévio, antes da discussão em separado da medida provisória em cada casa do Congresso. Mas a Constituição não torna-se parecer vinculante. Fala do parecer, mas não de vinculabilidade. Não vinculante, mas aqui eu já tenho que funcionar. Eu só falei que uma versão interessante do Supremo Tribunal Federal em relação ao processo ou procedimento legislativo constitucional. Nós temos aqui uma súmula, a súmula 5, que dizia, por exemplo, que, no caso dos sucessos de iniciativa, que a sanção teria um efeito convalidável. Porque, às vezes, não mudamos, não entendeu? Pergunta do que procedimento legislativo, ele deu o que foi o que foi o que foi o que đi apoiado por ele. O que foi 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 o que foi. Veja, está havendo um desculpimento para o nome do Mariano Cabal, porque se pensa que tem que fazer essa ação, isso é perada. Isso tem, é uma excelência, inclusive, porque o problema é uma excelência de V. Exª, se vê uma excelência chamada a atenção para a relevância desses elementos deliberativos, se que está à disposição do debate, por que a gente vai chamar para ele? E isso não se dá, para esse ponto, não parece importante se dar destaque, não é? Para esse aspecto relevante, veja, o que acontece na prática? O que se faz? Uma excelência para dizer que se tentou instalar? Quer dizer, como se explica a não-instalação? Quer dizer, como o governo tem que ter uma bancada, um lado de ele, é o que se explica a não-instalação? Na verdade, o Wessner dizia, isso se tornou um tipo de direito constitucional, sobre direito constitucional e o país no geral. Vem lá, claro, muito pela filha, mas se não fosse olhar para a questão da justiça, isso se tornou algo comum, caso, as razões, as razões, as razões, as razões, as razões e as razões. Eu estou discordando muito, mas eu estava respondendo o seguinte, vou revelar o meu ponto de vista, o regime jurídico das emendas, das emendas provisoras, o regime jurídico é constitucional. A Constituição chamou para ela mesma, chamou para si, todo o regime normativo das emendas constitucionais, no plano, nesses dois planos centrais, motivacional, que é o plano dos pressupostos e da tramitação. E o regime jurídico constitucional é um governo distinto, até mesmo, em face do postulado e da revisão funcional do plano. Mas eu digo, ministro, tal a importância da edição das medidas provisoras, porque ela altera, toda a concepção que nós temos de separação dos poderes, ela altera. É claro que sabemos que a origem é de um Estado democrático, a origem das medidas provisoras é a Itália, mas lá o regime é parlamentar, são outras considerações. Mas que, na verdade, as medidas provisoras investem o Presidente da República nessa dupla competência de produzir um ato normativo primário e de, em todo mesmo, o Presidente da República executar também com imediatidade o conteúdo desse ato normativo, O fato é que, diante da gravidade, digamos assim, desse abalo na estrutura da separação dos poderes, a Constituição resolveu disciplinar, em matéria de medida provisora, praticamente tudo é disciplinado. Até o conteúdo, o que pode e o que não pode, ou pelo menos o que não pode, esse conteúdo de medida provisora está aqui. Então, a Constituição, diante da experiência que nós tivemos, edição e censo de medida provisora, eu me lembro uma vez, Sr. Presidente, eu cheguei a dizer que se habitava no Brasil com a fertilidade tal medida provisora, que lembrava a fecundidade do hamster. O hamster é um massupial, cuja fêmea, se o nome falha a memória, é o rumo a cada 30 dias. E aqui no Brasil, a edição de medidas provisoras, houve uma época que se fazia diariamente. Então, diante desse quadro, que fez o legislador constituinte, não constituinte, o legislador de reforma, editou a emenda número 32. Agora, o que me causa uma certa dúvida, e eu espero remover, é o seguinte, aqui no parágrafo 1, se trata de conferir uma competência exclusiva ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional, antes da deliberação em cada casa, em cada uma das suas casas legislativas, o Congresso Nacional aprecia a medida provisora por um parecer, de uma comissão mista. É verdade que o parecer não é vinculante, é isso que eu estava dizendo. Não se fala em vinculabilidade do parecer. Então, a pergunta que me cabe é o seguinte, o Congresso Nacional pode, por resolução, foi o caso da resolução número 6, flexibilizar o vigor da Constituição na tramitação de uma matéria, que é, por definição, excepcional, aí eu apresaria mais tarde, realmente, e aí eu poderia mesmo acompanhar o elemento relator pelo segundo fundamento, o visto na tramitação. E eu, por exemplo, vou tentar o debate da excelência, eu suponho, evidentemente, de algumas passagens, mas, por exemplo, esse tese que o professor Clemson, há uma afirmativa muito interessante, porque acrescenta o debate, se houver fixação, eventualmente, de um procedente ou essa questão. Então, ele assenta que o parágrafo da Comissão, a sua condição, justamente, é indispensável para regularizar o processo legislativo, porque, por pessoa, a discussão voluntária, a uniformidade, a votação, a serenidade e a presenção das medidas provisórias. Por essa importância, a defesa de qualquer lado, para afastar e frustrar os trabalhos da Comissão, ou mesmo para substituirmos o pronunciamento de apenas culpa militar, aderce de inconstitucionalidade. Nessa história, são questionados os dispositivos dessa resolução, já na época da defesa, eu penso que foi uma nova década de defesa do Plano Unido, e aí, então, a possibilidade de atuação, quando ela pôs uma acomodação do Parlamento, e uma eficácia da Comissão, em vez de uma resolução número 6, teria caralho procedimental, não processual. A processualidade estaria aqui nos dispositivos do artigo 62. Então, eu acho que, como medida provisória, é, por definição, uma investidura excepcional do Presidente da República, na função normativa primária, acho que a interpretação do parágrafo do ano, como fez o ministro Gilmar Mendes, também, o relator, a interpretação deve ser restritiva. Então, eu não admitiria a flexibilização, nem pelo órgão da tentativa competência, que é o Congresso Nacional. Eles passaram a desesperança de uma das provasões, e a defesação do Partido Constitucional do Tribunal Ibrido do Congresso Nacional, pois é, ele não daria para isso. Um decico do Departamento da Ordem Legislativa, previsto no artigo 59, a resolução do Partido da Ordem Legislativa, só que ele fixe isso aí, por assim, relativizar uma regra que, na servidoreses, não tem ser uma lita da justiça. O Congresso diz que eu ofereço um pronunciamento, como chato, uma notificação universal e um gerador designado e apoiado. Exatamente, e mais do que isso, é preciso notar que as correntes partidárias devem ter necessariamente representação na composição das condições do Congresso. E, logo, nós teríamos aí, muitas vezes, a partir da presença dominante de um determinado grupo partidário, teríamos, com a manifestação unipessoal de um gerador designado, o afastamento de um princípio básico, que é o da representação proporcional de todos os partidos políticos, nas comissões permanentes e temporárias que se formam no âmbito das casas de justiça. Celso, eu estou muito sensibilizado por esse argumento do eminente ministro Raios Brito. Mas, por outro lado, eu verifico o seguinte, nós temos nessa comissão, nesta resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, dentro de outras disposições, a fixação de um caso para a manifestação desta comissão, que é de 14 dias. Ou seja, isto me parece perfeitamente constitucional, porque o estabelecimento de prazos para o pronunciamento das comissões é algo consertado com a sistemática constitucional. Porque o que nós temos aqui? Na medida em que nós, e a preocupação de V. Exª, que uma determinada maioria, digamos assim, não facilite a tramitação das medidas provisórias, A minha preocupação de outra parte é que, na maioria, não frustre aquele poder, aquela competência que a Constituição atribui ao Presidente da República, deu em editar medidas provisórias. Nós temos aqui a possibilidade da famosa guerrilha parlamentar. Se um ou outro membro dessa comissão mista não quisesse pronunciar ou inviabilizar o pronunciamento dessa comissão mista, nós teremos frustrado essa competência do Presidente da República. Me parece que esta resolução quis impedir exatamente esta possibilidade, porque senão nós teremos um passe institucional. O que se verificou aqui com muita clareza, com todo o respeito, e estou sensibilizado por essa argumentação, tanto do redator quanto do ministério de Bito, o que nós temos aqui é realmente isto. Tendo em conta a urgência, a relevância já reconhecida, me parece, pelo menos por uma grande parte dos integrantes deste plenário, nós temos aqui exatamente isso, um passe pelo menos o anunciamento desta comissão mista. E como é que fica? Fica sem deliberação? Isso não afetaria, na verdade, a competência do Presidente da República. Por quê? No momento em que o Presidente da República evita a medida provisória, ela tem um caráter de transitividade. Ela deixa a esfera da Presidência da República e passa a submeter-se ao controle parlamentar. Por isso mesmo o Supremo Tribunal Federal, na década de 90, no início da década de 90, chegou a ser, provocado pelo eminente Procurador-Geral da República, de então, doutor Aristides Junqueira Alvaringa, chegou a escuturar dizer interessantes. Todavia, o Presidente da República, como aconteceu naquele caso concreto, a ditada da medida provisória, solicitaria depois a demoração, por mensagem, daqueles depois, se devem fazer não. Não tem esse poder de disposição, não tem esse poder de disposição. Por quê? Porque agora o Matura passa, necessariamente, por demonstração constitucional, a esfera do controle para o governo do Ministério. É, mas... É, se não tem a suavizagem de um trabalho provisório, mas não tem o trabalho de uma comissão, mas não tem o trabalho de uma comissão. em matéria de medidas provisoras, não levam de hora à vontade. É como se as medidas provisoras fossem toleráveis, não desejáveis. Tanto que o comando central da Constituição tem, as medidas provisoras perderam o eficácio da eleição. Essa é a minha regra. 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 Aí, tudo isso trata de comissão que vai formular uma Constituição, não é muito opinativa e, portanto, não virgulante, mas ela consaga de barato comum. Constitulado, mas pela realidade. Exatamente, eu quero comentar aqui uma outra manifestação das ervações vantais, polígicas que existem, tanto no plano da realidade como no plano de humanidade, que existem e vão para o viver da realidade também. E aí, o princípio da realidade é dominante. Bom, o paramilho, não tem o seu seu favor e vai uma possibilidade de expulsão dessa frase, na vez que ele é uma frase atributamente insubrimida, mas agora mesmo a substituir uma verdade colegiada pela manifestação público-pessoal de um goleador normalmente vinculado à maioria dominante e jurídica do parlamento. E você ainda, enfim, adiantando a concessão sobre essa questão, eu lembro que é muito grande a atividade, o que estava dirigindo, assim, para o formato da Constituição, assim, fim do artigo 62. E isso, gente, cadê-la na Constituição mista de deputados semelhanos, examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer. Então, é obrigatório, elas são obrigadas, compelidas a emitir parecer. Até porque existe um prazo de 60 dias, também fixado na Constituição, é o prazo de validade das medidas provisórias, ou seja, então, é poder-se admitir o silêncio indefinido ou ainda não deliberação, definido por cada comissão, essa é a questão. Então, nós temos aqui aquela resolução número 1, que de forma a 90 centenas, com esse prazo de 60 dias e com os demais retos e prazos de apreciação das medidas provisórias que estão fixado na Constituição, estabelecer o prazo de 14 dias, é o prazo todentário. Se a permissão não se manifestar, o que acontece? Esgotado o prazo, o processo é encaminhado na Câmara dos Deputados que o empresário examinado depois, ou seja, o sistema não admite impasses, não admite atorias, é possível que o sistema funcione. Eu também sou crítico desse nosso sistema de medidas provisórias, sobretudo porque atualmente o poder executivo tem o poder de comandar a pauta. Com o outro lado também, não se pode ter uma visão interplexa do sistema de separação de poderes, que foi concebido no século XIX, no terceiro, depois o corporal da Constituição que não se sentiu obedecer pelos pais da pátria norte-americana, o famoso sistema de checks and laws, infelos e contra todos. Mas, na verdade, o que não é o governo? Foi tanto caracterizado em que o executivo precisa reagir rapidamente. Nós vivemos no chamado presidencialismo de coalizão em que o executivo age com base numa maioria formada no parlamento e, portanto, me parece que nós estamos enfrentando uma realidade sociológica, política e imunitável e, se nós dermos uma interpretação da cavana irrestritiva, nós vamos um governo verbalizar e nunca diz, nunca diz, nunca diz, nunca diz que não é necessário, mas se é a resposta da Constituição, a polandia dos seu índices tem um efeito positivo, não serve nada. Tudo é possível, não tem dúvida de me diz, nunca diz, nunca diz, nunca diz, nunca diz. E o que o texto constitucional quer é que haja, primeiro, uma certa moderação na emissão de medidas provisórias. É o sentido que aqui, veja, há um elemento importante que parece despiciando, mera formalidade, mas o que se quer é um número de democracia participativa ou deliberativa por parte do Parlamento. Quer dizer, que essa comissão representativa discuta, documenta e, veja, e por rosto com isso, se esteja procedendo, aviando um remédio contra esses abusos hoje notários. Que é a negociação a partir de um relator, a possibilidade de pendurar essas caudas todas, que é a forma hoje de aprovar outras propostas. Então, me parece que, ao afirmar essa vinculatividade do parágrafo 9, a interpretação do eminente ministro Fux, realmente dá força normativa ao constitucional, no sentido da sistemática de revisão de poderes. O que é o seguinte sentido, cada casa do Congresso Nacional não está obrigada a acatar o parecer da comissão, mas o parecer da comissão deve ser emitido. O que é o governo da suaovação, o governo da sua vista, não cai, aí a medida provisória é tão, não é assim? Mas a gente pensa que esses dois quinhentos são já dizendo que a gente tem a minha cidade, se o governo da sua participação, a engenharia política é obrigada ao governo a colocar sua base para levar. Exatamente. Sim, mas nós sabemos que há uma instituição da democracia, a programação da democracia, e o governo da sua vida, 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 o governo da sua vida. Inocente o que é? O que é isso? Seja opinativo, mas a observância da forma ritual é vinculante. E a processos negativos não pode ser regulada. E controle, depois, você está muito preocupado com a questão da urgência, você está preocupando com o subsídio para controle desse debate, inclusive a controlabilidade jurídica no âmbito eventualmente dessa casa. Eu sou super-versa só com isso. Eu sou super-versa.